A lista dos inimigos E esse foi mais um vídeo do Põe na Roda Deixa eu fazer isso É que dessa vez a gente tem um recado importante O carnaval tá chegando Você tem... não entende? Carnaval tá chegando Ah, divirta-se Carnaval tá chegando Peraí Que que é isso? Tá acontecendo aqui Pedro HMC? Ai meu Deus, não, que que foi? Que que é isso, virou Barbie agora? Tem etiqueta, mas não Vai Tudo bem, tudo bem Eu acho que você pode... Que que é a PL122? Bom gato, eu não sei o que que é a PL122 Até porque eu não tenho Eu não sou obrigado a saber É a lei que criminaliza a homofobia Ai amei, quando eu for Quando eu apanhar eu vou procurar vocês No Põe na Roda E esse foi mais um vídeo do Põe na Roda Pra gente não fazer isso É verdade Dessa vez a gente tem um recado importante Carnaval tá seguro O que tá acontecendo aqui? Você virou Barbie? Se a gente dançar um pouco E dançar um menino Não, essa eu tô fazendo um teste amor Tá, vai Já conquistamos um... O meu hongar, é sério Você tá cobrando o meu coiso Ai filho da puta Dói? Eu acho que dói Eu não sabia Tô fazendo o que você vai ver Vai Olha que as cores Oh my God Ai Vai Vai Vamos sortear Vamos gravar Vai 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 Ai Caralho Alô Alô Bitches Eu sou Glória KY Especialista em Moda Finesse Elegância E etiqueta E eu tô aqui pra ensinar a vocês Caralho Tchau 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 Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso aqui? E esse foi mais um vídeo do Pena Roda Quantos tempos? Ai, para, calma Calma, calma Calma gente, é o seguinte Essa base tá gritando no vídeo, viu? Tô brincando O carnaval tá chegando E a gente tem... Camisinhas Para colocar na sua... Olha, a gente tem um outro recado Vem vem, vem vem É, dessa vez a gente tem uma... Ah 3, 2, 1 Você que tá assistindo esse vídeo não se esqueça Não se esqueça De se escrever nesse canal Não se esqueça De se inscrever nesse canal Aproveita pra se inscrever Pra se inscrever no canal E esse foi mais um vídeo do Pena Roda E esse foi mais um vídeo do Pena Roda Transcrição e Legendas Pedro Negri